Davi, Copa Fair Play de futsal e hoje o Bola no Pé acabou perdendo pelo placar de 3x0 para a equipe do Flair. Conta pra gente o que você achou dessa partida, o que você acha que faltou para a equipe sair com a vitória hoje? Ah, faltou tipo assim, o que o Bola estava errando muito gente, né? A gente estava errando na cara do gol, ele não conseguia disputar, o gol estava ficando tudo errado e também estava precisando mais de aproximação de bola e é isso, faltou mais garrafo para o time. Gostou da sua atuação hoje? Ah, gostei, mas só faltava o gol, né? Se precisar finalizar, não deu. E agora qual a expectativa aí para o restante da competição? Ah, eu creio que ainda vai melhorar muito e a gente vai conseguir ainda passar a disputa. É isso aí, parabéns pela partida de hoje e boa sorte no restante da competição. Obrigada.